Herói mais forte diz quem é Sou eu bem Sai pra lá, pra lá tu, tu sabe sou mais forte que você Nem venha, nem vem tu, eu nunca perderia pra alguém Sai pra, mais forte aqui, e se tu duvidar arranca o seu rim Eu não aguentei, eu gargalhei, não acredito essa mentira tu fez Eu sou o ser vivo mais forte do mundo, e a perguntei geral concordou Quem vem tentar vergonha passou, quem me enfrenta o que já esmagou Nunca existiu algo assim, inimigos eu mato, eu vou te esmagar Te peguei, peguei tu, tu não tem velocidade pra alcançar Te peguei, peguei tu, tu não tem velocidade pra alcançar Ouça bem o que eu tô falando, de mim ninguém vai escapar Sempre vi os ladrões tentando, se tu tentar a teia vai chegar Mas nem a pau, vou te vencer, eu sou bem mais forte, não quero saber Tu nem vem não, sou muito bom, posso te superar, muito tranquilão Isso é sério, ou é piada? Tô rindo muito, sou sedorento Tu acha mesmo que eu sou tão lento? Pode vim, sei que eu aguento Se quiser eu te ensino, consegui ser bom Me vencer, nem inimigo tem conseguido, eu sou a maior aperração Nem sei o que tá acontecendo, se quer pagar de aparecido Eu já falei, sério, eu cansei, sai bicho fei Cansei, gritei, que eu ganhei Pode ter força, mas agilidade eu vim surfar sim Sai pra lá, pra lá tu Sério, sai do meu pé, bicho fei Sai pra lá, pra lá tu Ninguém consegue ser tão forte assim Ninguém consegue ser tão forte assim Sério, não dá, eu vou desistir Sou o melhor, não vou insistir Eu já ganhei, então só esquece Minha atenção você não merece Sai pra lá, pra lá tu Sério, sai do meu pé, bicho feio Sai pra lá, pra lá tu Ninguém consegue ser tão forte assim Sério, sai do meu pé, bicho feio Sai pra lá, pra lá tu Ninguém consegue ser tão forte assim Sai pra lá, pra lá tu Sério, sai do meu pé, bicho feio Sai pra lá, pra lá tu Ninguém consegue ser tão forte assim Pode eu quebrar meu pé? É o Homem-Aranha Ai meu Deus Não tá mais